e aí eu peguei um carambola ali galera ó ó ó o dólar tá no pé de abacate e semana que vem nós tá aqui de novo lá em São Paulo tá 17,90 quilos do abacate aqui tá ó ó só fruta aí embaixo da galinha e o jambo aí Régis, o pé de jambo tem jambo? aqui você fica perdido galera aqui é tanta fruta você sai de um vai no outro não sei vai tem fruta galera aqui ó outro pé aqui ó não tem né nesse essa aqui tá tonta essa chave é mais uma de 300 tá madura eu subi nesse pé no dia lá não tava madura né vem essas aí não é difícil a madura é tirada pra lá peraí a madurinha caiu madurinha vocês não querem não? aqui pra levar ó nós fomos no outro pé lá já tiramos umas três durinhas já acabou de derrubar essa aqui ó deixa eu ver se tá docinho hum hum docinho ó ó não tá aqui não né? tá fora né? sacadura eu tô lá perto do pé de lixia lá ó tirar o bambu ah não foi no bambuzal ali até que era o bambu seco ó a vinha tá aí na ponta de jaca ó pede abacate pede abacate calma aí eu filmar aqui ó lá vinha querendo levar um rola oi ó lá ó a bexiga a barriga tá doendo mano tô fazendo uma mistura doida aqui o maribondo você já levou um rola no outro pé de jaca pé de jaca dura ontem e hoje ó tá lá em cima de novo ó no pé de jacapinha olha igual o chapulinho sai de baixo ó os caras afrontando e o vinha tá lá no pé de jaca calma aí ó sai de baixo ó ela vai explorar cara vai jogar pô segura ó ó ó ó ó ó ó ó lá na última folha ó ó ó ó ó ó puxar no zoom pra ver se dá ó ó ó ó galera ó 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 2 em uma vez em e vai cair as duas hein vai vir as duas tá girando as duas doido tem que ter dois aqui embaixo pegando vai doido será a ela ficar grudado aí ó é olá tem outra linha ali ó tá ali ó do lado ali ali ó ali ó ali não ali ali onde já tá lá o madurinha lá e tem duas ali já olha ali tem duas ali ó tem duas ali e caiu não ó ali a outra agora a outra ali ó vai para baixo ali agora vai gerar o pé do pé vai vender a casa sem fruta nenhum um zero ah é ruim é ruim é ruim deixa eu cair pegamos pega essa daqui agora ó pega mais não se não acabar com o pé de fruta do cara ó só 10 tá bom e o resto nós comemos do melhor e aí é o seguinte o né e aí E aí É Que bom escutar isso Se a gente tá vendo que ele se viu Alguém é que ele tem um irmão Que é consciente Eu tô lá em São Paulo e os caras Que tudo desfavou Pegando meu limãozinho Não é Fazer certo? Acabou o descanso É Aí lá Aí ó Bem no meio Ah Mas dá pra comer Quando tá chovendo a vaca Vamos deixar ele Ah Olha só um pé de carambola Nem tem Aí que eu peguei É aqui ó Não tem ainda não Só o pé Ah É Vai querer batata que não vai Ô Ali ó Traz a vara aí Traz a vara aí Traz a vara aí Tem matinha aqui Olha ali ó Tá vindo chuva Eu quero comer uma Eu não vi não essa aqui ainda agora que eu não vi aqui Traz ae ó Traz a vara aí Ó Ninguém tirou as carambolas ó Três ali ó Tem ainda ó Tem ainda ó galera ó Uau Tem um monte Tem um monte ali ó Eita peixeira Tem um monte aqui Pega aqui ó Pega aqui ó Que tá nessa mão aqui ó Aqui ó Que tá nessa mão aqui ó Aqui em cima Quente hein Tá uma dó de barriga da bichinha Misturando tanta fruta Deixar ele Toma Vou tá tirando mais limão ó Pasco lá Tocando carambola agora Gosta hein Não aguenta nem falar mais desgraçado Montamos um caixote aqui galera de fruta É isso aí galera Daqui a pouco não vai embora Deixar só os caras tirando as carambolas ali Montando a cesta de Natal Vou trocar aqui pra tirar foto É isso aí galera Vem embora É isso aí galera Se inscreve no canal do seu like e compartilha Até o próximo E aí E aí E aí